Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de Mc Steel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Olá, sejam bem-vindos à live da Casa do Videogame A partir desse momento é fundamental que vocês sigam as regras para o bom funcionamento da live Para você efetuar uma compra, basta você colocar o seu nome entre parênteses Mais a palavra meu mais O nome do jogo que você quer Assim como fez o nosso querido Plumas Plumas eu não sei quem é, porém Gabriel Alves eu sei Colocou nome, sobrenome, esse item fica reservado para você Até a próxima quinta-feira Não pagando, não mandando mensagem, não falando conosco Nós banimos da live, beleza? É simples, a partir desse momento você está dentro da nossa casa Beleza? As regras são minhas e o couro aqui come cedo, beleza? Mais importante do que respeitar é saber usar a live a seu favor De que forma? Quanto menos comentários... Deixa eu tirar essa porra porque está enchendo o salto Quanto menos comentários aleatórios vocês fizerem, maior é a velocidade que você tem na hora de pegar um item que você quer Tchau, está play 1, eu não gosto de play 1, eu quero que o play 1 se foda Não é por isso que você vai atrapalhar a live dos outros, beleza? Lembrando, o bagulho é louco, o processo é lento e aí o bagulho aqui canta fácil, beleza? Por favor, os mais novos prestem atenção, os mais velhos ajudem os mais novos Pergunta padrão, quem é a primeira vez na live? Escreva eu! Quem é a primeira vez na live aí? Vamos lá! Se não, o Jason volta, hein? Então, ó Para vocês que são novos, é fundamental que vocês entendam o seguinte A live funciona igual a um programa de televisão, igual ao Shoptime É uma esteira, eu vou apresentar os produtos que estão passando aqui embaixo Tio, mas aí não está falando que tem Super Nintendo, eu quero Super Nintendo Tio, Super Nintendo, Super Nintendo Tio, 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 Super Nintendo, Super Nintendo Tem um Super Nintendo aí? Tem! Você vai pôr na live? Não! Dá pra pôr aí na live só pra mim? Não! Entendam Sua mãe acha você bonito Sua mulher não, mano Ela casou com você só por interesse, tá? Sua mãe acha você bonito Seu pai Seu pai não, mano Porque seu pai é honesto Ele não vai achar você bonito, mano Ele vai achar que você tem cara de joelho Tá ligado? E Sua namorada não Só se você pagar o rolezinho do shopping Daí talvez ela te ache bonito E sua mãe te acha especial Mas é só ela É só ela, é exclusiva É só ela que te acha especial Então Quando você fala assim Tio, eu quero Super Nintendo Eu quero Super Nintendo Significa que naquele momento Eu pego uma grua Desço Pego só você Tem 700 pessoas na live Eu pego só você Levanto você pro alto Pra atender só você Enquanto isso Tem 700 caras Olhando eu te atender Você é especial pra sua mãe Mas o tio gosta de dinheiro E puta, mano Então Vamos deixar o rolê fluir, beleza? Vocês mandam dinheiro O tio paga as meninas É assim que funciona o rolê A bola tem que girar, certo? É mais ou menos assim Então Quando você levantar a mãozinha assim Tio, 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 tio Mano Lê o rodapé É só o que tá no rodapé O que não está no rodapé Zap Ah, mas vocês não atendem Zap Manda mensagem Ah, tio, mas vocês demoram pra responder Temos uma pessoa respondendo no WhatsApp Mano, a gente só vai olhar essa mensagem Terça ou quarta Ah, eu quero bagulho amanhã Vem na loja Ah, eu sou de Salvador Mano Espera até quarta Porque eu não tenho condição de responder vocês Na velocidade que eu gostaria Eu teria que contratar outra pessoa Só que se eu contratar outra pessoa Eu onero a empresa Vai ficar pesado demais E no momento a gente não tem condição Por incrível que pareça A nossa loja é pequena Beleza? Todo mundo entendeu Quem não entendeu Tem que voltar pra escolinha Ou tomar um outro tapão do pai Beleza? Mais ou menos assim que funciona